Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Um dia o Sr. Shiva e a deusa Parvati estavam passando pelo dia agradável em sua residência. A deusa Parvati cobriu por brincadeira os olhos do Sr. Shiva com suas mãos. De repente, a escuridão desceu para a terra e suas mãos começaram a transpirar. O suor caiu no chão. E uma criança nasceu, cega. Quando a deusa Parvati tirou as mãos dos olhos do Sr. Shiva, a luz foi restaurada na terra. O casal decidiu dar aquela criança a Hiranyaksha, um rei Daisha, que não tinha filhos e estava orando por um filho. Hiranyaksha adotou aquela criança como se fosse seu filho e o chamou de Andaka. Quando ele cresceu, ele foi coroado o rei. Andaka Sura, como ele vem a ser conhecido, executou várias penitências ao Sr. Brahma. Impressionado por sua devoção, o Sr. Brahma lhe perguntou. O que você deseja? Andaka Sura lhe pediu vitória ao longo de sua vida e imortalidade. O Sr. Brahma concedeu-lhe o primeiro benefício e acrescentou. Não poderei conceder-lhe a imortalidade, pois a morte é parte inefável da vida. E ele o abençoou para que ele morresse quando buscasse o inatingível. Andaka Sura, armado e protegido pela bênção do Sr. Brahma, travou uma guerra feroz contra os deuses. E os devas ficaram impotentes diante de seus poderes e buscaram a ajuda do Sr. Shiva. O Sr. Shiva, depois de ouvir seus apelos, decidiu intervir e derrotar Andaka Sura. Quando Andaka Sura ouviu que o Sr. Shiva havia decidido lutar com ele, ele ficou muito furioso. Ele reuniu todos os seus poderes e chamou confiáveis guerreiros e os enviou para a guerra. Não preciso dizer que o Sr. Shiva matou todos aqueles demônios. E logo na sequência, começou a lutar contra Andaka Sura. Andaka Sura e o Sr. Shiva começaram a lutar. Mas, aquele Asura logo percebeu que não era páreo para o Sr. Shiva. Ele fugiu e se escondeu nos aposentos da deusa Parvati, com a intenção de sequestrá-la e dar uma lição no Sr. Shiva. Isso irritou muito o Shiva. E ele o atingiu com seu tridente. Assim que o sangue saiu de seu corpo, Andaka Sura caiu no chão. E mais mil demônios nasceram daquele sangue. O Sr. Vishnu, que estava assistindo a guerra à distância, quando viu a situação sair do controle, ele interveniu. E usou sua Sudashna chakra para matar todos aqueles demônios nascidos do sangue de Andaka Sura. Finalmente, o Sr. Shiva atingiu Andaka Sura com seu tridente e o segurou por mil anos. E logo que caísse uma gota de sangue, o Sr. Shiva o coletava, para evitar o nascimento de mais demônios. Depois de ter sido suspenso no tridente do Sr. Shiva por mil anos, Andaka Sura percebeu seu erro e pediu perdão ao Sr. Shiva. Finalmente, a paz voltou a reinar na Terra. E todos os semideuses puderam voltar às suas respectivas moradas.